Vem ser nita da online, vem ser nita da online. Não, 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 gente, não. Vem Eliana, vem Eliana, Eliana, Eliana. Ano passado, neste mesmo palco, Antônia Fontenelle veio aqui. Peraí, aparece a conversa, desliga essa porra, Maurício. Quero participar, não, vocês estão se divertindo com a desgraça Léo, vai dar mó mel. Olha, é o ex dela, é muito errado isso. Gente, isso vai dar mó mel, está postando no meu feed, cara. Calma. Caralho, Antônia, você está louca. Caralho, como é que eu vou explicar isso? Ele falou que tem um pau pequeno. E aí, cara, eu falei que eu preciso dar para o Rio de Janeiro algo a mais. Não que essa pessoa seja a mais, mas é uma pessoa que eu acho que dá tanta merda quanto. E eu nunca imaginei que o Bolsonaro poderia... Mentira, não é, não, não, não. Gente, pelo amor de Deus. Essas últimas publicações foram obra... Maurício Meirelles. Olá, eu sou o Guilherme Goulos. E aí, gente, olha. Olha o webbullying. Foi o webbullying. Vocês não têm ideia. Só para vocês... Olha só. Ele criou um grupo juntando Luana, Scooby e Anitta. Como é que será que vai ficar a minha vida? Isso daí foi a ideia daquela menina ali, ó. Vai, 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 vai. Gente, fideu, fideu. Este cara, ele é muito polêmico, ele é um cara muito famoso, um cara que muita gente assiste ele na TV aberta. E automaticamente tudo que ele faz vira uma polêmica. Recebam com uns aplausos. Leva o dia, senhoras e senhores. Agora fudeu a porra toda. Olha como você é amado, Léo. Tá vendo? Eu tô muito tenso, muito tenso, muito tenso, muito, muito, muito. Porque você sabe que pode fuder minha vida. Assim, você sabe disso. Sei. Você sabe. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Só cuidado, só cuidado. Não... Silvio Santos não tem, mas tem Patrícia Bravanel. Tem, Patrícia Bravanel. Patrícia Bravanel tem. Anitta? Não, Anitta, assim, ó. Eu tinha falado pra ele, olha, Lívia não, porque eu briguei com a Lívia. E Anitta não. A Ludmilla me bloqueou, nem tem como falar. Aí eu falei na camarinha, ele falou assim, vou mandar uma mensagem pra Anitta. Aí eu falei, manda. Ai. Vocês querem quem? Tá, Anitta. Mas não, olha só, eu tô brigado com a Anitta. Você tá muito brigado mesmo? Não, mas ela não me bloqueou ainda não. Ai, caralho, briga, briga, briga. Tem? É, LAT. L-A-T. L-A-T. T. T. Sem o I. LAT. L-A-T. Esse é latino? É, esse é o latino. Qual dos dois? LAT 2018. LAT 2018. Não, 2018. Tá, esse? Deixa eu ver. LAT. LAT 2018. LAT 2018. É, esse. Kelly Key. O que você fazia? Não, o que é isso? Se resolvam, foi. Segundou, segundou o grupo. Não, aquele que tava online... Sair do grupo, pronto, ficará os dois, resolve. Não, pelo amor de Deus. O que eu vou falar pra ela? Deborah Seco. Oi, amor. Eu chamo ela de amor mesmo. Rapa! O Rapa? Peraí, Flávia... A Flávia tá aqui, tá me chamando. Flávia, o que que é isso? Mirela Santos. Mano. A Flávia tá aqui, ela mandou a Mirela. Pode mandar. Mirela é outra do latino. Oi, Flávia, eu tô nele. Entrou a Mirela. Entrou o grupo do latino. Entrou a Mirela. Mas Mirela eu tenho, Mirela eu tenho. Que do caralho. Ah, C.M. Neto, C.M. Neto. Se resolvam dois. Agora vão se resolver mesmo. Sair do grupo, pronto, Mirela. Pronto, vamos lá, vamos pra um caminho. Xuxa, você tem mesmo? Tenho. Xuxa. Ih, treta, treta, briga, briga com a Xuxa. Oi. Xux. Fudeu. Vamos ver. Alô, fudeu com a Xuxa? Não pode, é, é, é. Vamos fudeu com a Xuxa. David Brasil, que maravilhoso. Home Dual. Ah, porque essa matéria, ela é da Grande Rio, que tava na Home Dual. David, vazou o... Xuxa, tá lá, a Xuxa, ele morreu. A Xuxa, a Xuxa. Pelo amor de Deus. Eu tô falando com a Xuxa. Pede pra ela mandar áudio. Ela manda? O Xuxa, fudeu o quê? Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso é a Xuxa? A Xuxa é um cachorro, mano. Léo, é você? Não vou falar fudeu com a Xuxa. Tô bêbado. Não, não fala isso. Não, não fala isso. Não, 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 é isso não. Não, não, é que esse momento é a Xuxa, não. De água. Ha, ha, ha. Relaxa. Fala assim, fala outra história. Tá, tá, tá bom, tá bom. Você não fala assim comigo, tá, tá, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, calma. Ai, mentira. Hum, saiu uma notícia sobre você com o Pelé. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, fala da Universal, fala da Universal, fala da Universal. Não, velho. Gente, é minha vida. Vocês sabem quantos anos eu conquistei pra ter o contato da Xuxa? Sabe antes sobre você com o Pelé. Não, você vai ganhar obreiro da Universal, fala. Com o Pelé. Não, 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 não. Alguém pegou o céu do Léo. Viu? Ah lá, viu? Já foi. Não. Posso dar? Caralho. Caralho. Quem que foi ali? Que vocês, se for verdade, sim. Sempre. Ah, viu? Ela já sacou que não sou eu. Ela já sacou que não sou eu. Que vocês vão abrir uma academia de pilates na barra. Posso confirmar? Ela já sacou que não sou eu. Ela já sacou. Mas se ela confirmar, às vezes ela abre uma academia. Já sacou que não sou eu. Às vezes você tá fazendo ela abrir uma academia, caralho. Eu não queria falar que tava brincando. Ah, pra quarta idade? A gente é do caralho. É, eu tô na brincadeira. Gostou? Vai na dela. Vai na dela. Pra quarta idade? Pois é. Débora Seco que falou. Uma fofoqueira. Eu vou ser a véia das fotos. Você tá linda. Pede pra eu mandar um áudio. Pede pra eu mandar um áudio. Manda um áudio. Confirma. Confirmando o quê? A história da academia. Mano, já sei o que eu vou fazer. Posso abrir aqui? Ou vai ter rola? O quê? Ufa. Não, aí não. Isso aí não. É que eu queria pegar uma foto da Débora Seco. Ah, tá. Põe Débora Seco. Tá bom. Tá bom. Débora Seco. Tô com uma ideia. Quer que eu confirme uma mentira? Tá putaça, Xuxa. Pronto. Você vai pegar uma foto da Débora pra fazer o quê? Notícia. Posso postar uma foto ou vai abrir aqui e vai aparecer rola? Não vai aparecer rola, não. Tá. Tá. Caralho, eu tô com o Instagram do Léo Dias. Você vai botar o quê? Confirmado. Depois de fazer... Bruna Surfistinha, Débora Seco. Débora com H no final, sem acento, não é? Errei muito. Eu tô errado. O Léo Dias nunca erra isso. Débora... Xuxa, Léo, tá falando. Fala pra Xuxa. Eu tô deixando a Xuxa espelho. Pera aí, Xuxa, rapidinho. Depois de fazer Bruna Surfistinha, Débora Seco. Será... Será... Geise Arruda... Em nova produção do cinema. Maravilhoso. E manda pra ela. Vou pintar e manda pra ela. Cara, isso vai dar uma merda. Deixa eu falar com a Xuxa. Vai falar com a Xuxa. Mas manda pra Débora. Quer que eu confirme a minha mentira? Manda você um oit. Falando comigo, Léo. Opa. Tava fazendo um empadão. Manda pra Débora. Manda pra Débora. Você tá onde? Deixa eu fazer aqui. Confirmei, tá? A Xuxa mandou o quê? Em casa. Tô indo pra aí. Ela me chamou pra almoçar outro dia. Eu falei, o que eu vou falar com a Xuxa? Pede pizza na Dominus. Eu queria muito ver a Xuxa pedindo pizza na Dominus. Meia marguerita. Meia portuguesa. Ela tá digitando. Qual você curte, Xuxa? É muito louco. Não tem vegano. É muito louco falar com a Xuxa, né? Cara, mandando de pizza com a Xuxa. É muito louco. Que maravilhoso. Ontem a gente tava falando sobre a MC Gui. Agora é sério, Xuxa. Agora é sério, Xuxa. Natal, você vai participar da doação de cesta básica? Não. Da Record. O Gugu vai doar 15. Vou provocar nela. 15 cestas básicas. Vamos doar? Você tem o grupo do Fofocalizando? Tem. Fala que eu peço demissão nesse momento. Sério? Pode votar. Tô fora dessa porra. Saiu fofoca sobre mim. Não sou palhaço. Que porra é essa? Não conheço nenhum Álvaro. Saiu uma notícia. Vai ser que eu tô louco, Alza. Não sou palhaço. Cris Flores, nunca mais eu olho na minha cara. Fala assim, Cris Flores. Não olhe na minha cara. A Lívia não tá nesse grupo, não. Na minha cara, Cris Flores. A Xuxa continua mandando. Cris sem H, Cris sem H. Léo, manda o áudio explicando esse babado. Por que você participaria de algo da Rec? Mano o áudio. Não, não vou mandar áudio. Tá bom, eu vou fugir que é você. Tô louco, parado. Eu fiz o Porsche. Tô louco, parado. A Xuxa, velho. Cara, isso daqui é a história da TV, velho. A Débora não... Desde Brasil. Vamos lá. Quem tava... Ah, é muito viado. Bom, é... Porra, bicho. I'm sorry, I'm sorry. Cris Flores ligando. Ela não sabe que eu tô aqui, não. Achei, achei. É. Léo. Ué. O que que tá acontecendo? O absurdo essa putaria, tá ligado? O que que tá acontecendo? Porra, saiu do álvaro. Eu não peguei álvaro. Eu tô puto. Ela não tem pendente nada. Eu não sou palhaço. Eu não sou palhaço. Eu não sou palhaço do cú do cara. O que que é? Chega. 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 Cris, 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 deixa eu te falar, calma. A gente tá no Web Bullying, o Maurício Meirelles que você fez com você. Cara, tem que falar aí, gente. Cris, fala com ele. Oi, Cris, tudo bem? Aqui é Marco Luque. Como é que você tá? Tudo bem, Cris Flores? Como é que você tá? Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Vamos lá dentro. Você tá fazendo fofoca com o Léo. Por que você tá fazendo essa fofoca? Você achou que era algo sério, né, cara? É claro que eu achei. Você achou que você era a nova Elívia Andrade, né? Ai, meu Deus do céu, que máximo que eu tô fazendo por aqui. Você ficou assustada com a ligação? Eu imitei bem o Léo Dias puto num táxi. Ai, meu Deus do céu, o Léo Márcio. Eu conheço ela há muitos anos, então eu tô preocupadíssima aqui por ti. O que aconteceu? Não, ela é uma mãe pra mim. Ela é uma... Ela achou pra minha mãe, é por isso que eu fui. Eu percebi. Ô, Cris, eu vou terminar de zoar a Débora Seco aqui. Já volto, tá bom? Pode zoar, então. Um beijo, querido. Fica com Deus. Um beijo pra você. Saudades, tchau. Por que eu fale isso? Eu vi uma vez na vida. Não tem nenhuma saudade. Vamos lá. A Débora não tá... Liga pra Débora. Liga pra Débora. Tá. Dá um toque. David Brasil mandou foto. Eita, nossa. Me dá um print. Me dá um print. Me dá um... Vamos postar essa porra. Vai. Vamos usar o dia a print? Isso aí, como é que faz? É assim, né? Aqui. Aqui, vai para as fotos. Aqui em Salvador, eu só sei fazer isso. Vamos lá, vamos postar uma foto do David Brasil. Tá todo mundo rindo, né? Agora, Cris Flores. David Brasil. David Brasil está agora em Paris com o Neymar. Não, 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 isso é boba, calma. Boba? Vamos produzir uma boa. Boa, boa. Vamos lá. Flávia, 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 Flávia. É, David Brasil, o quê? Não, Chapado não. Não. É... David Brasil fará Coringa... Não, é... Quem que fala do David? O que que fala do David, Flávia? Está querendo mudar o nome... Puta. Ser boa. Boa. Foto exclusiva... Pouco antes de ser submetido a uma cirurgia no reto. Foto exclusiva... Boa ideia. De David Brasil. Boa ideia. Pouco antes de fazer... De ser submetido... De ser submetido... Na noite, neste domingo a uma cirurgia no reto. Na noite, neste domingo... Com uma cirurgia... Há uma. Há uma cirurgia. Há uma. Há uma cirurgia. É o jornalista. Há uma cirurgia no reto. Peraí. Abre aspas. Reto, reto. Tá teto, tá teto. Calma, ele fez também no teto. Infiltração. Estou ótimo. Não, cara. Foi antes e não pode falar que estou ótimo. É verdade. Apaga isso. Só vai, pirita e manda pra ele. Vamos lá. Maravilha. Caralho, eu tô fudido. As pessoas vão acreditar em tudo que... Já tô acreditando. Vê os comentários na Débora Seco. Ih, aquele que te mandou um direct. O que foi? O que foi que ela falou? Léo, você me mandou uma mensagem agora porque eu recebi uma coisa esquisita do último número que eu tinha seu. É David Brasil. Não. Ele pegou meu celular. Tá bem babaca ele. Caralho, você viu o que você fez? Ah, o Kelly vai ficar puta comigo. Não vai, não. Quem vai adorar, vai dar barulho. Olha isso, olha isso. Caralho. Quantos comentários? 400. 400 comentários já? Nossa. Vamos ver os comentários. Rindo. Nossa, você ainda perde tempo com pessoas que nada acrescenta. Precisa de apoio. Pessoa de... Não, a pessoa tá precisando de ajuda. Ah, tá. Adoro ver os comentários. E o David Brasil comentou. Oi? Você não falou o que era segredo. Postei, postei. É um novo bordão. David. Cara, eu tô fudido. Eu vou perder seguidor. Postei. Como eu tenho credibilidade... É melhor fazer. Não, foi todo mundo acredita. A cirurgia. Gente, o que se opera no reto? A curva. Vê se opera agora. Se não, vai acabar minha credibilidade. Só tenho hemorroida. Léo, isso é tão maravilhoso. Mas quem te falou isso? A Flávia. Foi a Flávia. Cris Flores. Faz o delepoio da Cris Flores pra ele. Faz o delepoio da Cris Flores. Agora, a Débora não respondeu? Não, ela tava fazendo um filme da Gésia Ruda, caralho. Não, vamos olhar pra Débora. Ah, é verdade. Ah, é. Ele é muito filha da puta. Ele, ah, é. Eu tô adorando ele, velho. Puta. 31 segundos de David Brasil. São 12 dele gaguejando. Né? Que maluquice é essa? Gente, 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 eita. Gente, gente, eita. Gente. Isso é mentira, Léo. Eu tava, é, só que domino. Olha, eu acordei agora. Aqueles flores. Você trabalha com ela. Você fala, é mentira. Que eu me operei o meu réptomo. Por um maluco. Viva. Olha só, olha só. Isso é maravilhoso. Olha só. Eu só tô, eu tô com medo. Agora, você falando sério. Eu tô com medo da Patrícia Bravanel. É porque eu não tenho tanta intimidade. A Silvia Bravanel. A Ló, que é legal. Patrícia. Tem o Cabrini. Cabrini, é legal. Caralho, a Patrícia não te responde. Você viu que ela não é? É que eu falei do livro. Você viu? Nossa. Nossa. Não respondeu. Lamentável. Não, apaga isso. Põe Silvia Bravanel, que ela responde fácil. Prefiro a Silvia. Não. Silvia Bravanel. É a Periliana. Ah, Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. É maravilhoso. Porra, que é o melhor... Rodrigo Faro. É Rodrigo Faro novo. Sei, sei, sei. Eu tinha esquecido como você é incrível. Obrigado, ele é foda. Rodrigo. Não, é dominó. Dominó, caralho. Não. Rodrigo. É... Verdade essa nota que saiu... Que saiu... Que saiu... Sobre... É... Ah, ele falou que fez vasectomia. Ah... Ah, assim... Você disse na quinta que fez vasectomia, mas uma menina disse que está grávida de você. Não, Léo! Às vezes é verdade. Às vezes... Verdade é... Não, não pode. Ele fez vasectomia. Que você fez vasectomia... Não, ele me disse, na verdade. Entendi, entendi. Ele falou que disse. Você tendo me dito que fez vasectomia... Rodrigo... Tem uma menina dizendo que está grávida de você. Tem uma menina dizendo que está grávida de você. Ele vai... E aí, com você tendo me dito quinta-feira que fez vasectomia. E você fez vasectomia. Cadê seu Deus? Ele está online? Ele está online? Ai, está titando! Ai, caralho! Ai, meu pai do céu! Rodrigo, pelo amor de Deus! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ele está titando! Ele está titando! Apaga aqui, é fake news. Não posso confirmar uma maluquice dessa. Agora opera. Ih, caralho! Atende! Atende! Que piada é essa, Leo? Pô, os caras estão falando aqui no táxi, porra! Hã? Os caras que falaram, caralho! Cris Flores! Filha da puta! Só se for do Espírito Santo, bicho! Pois é, é de vitória, porra! É verdade que você tem uma bola só? Eu tenho uma bola só e não consigo mais ter ereção, né? Eu só trabalho muito, né, cara? Então, eu já não tenho mais ereção. Então, esse tipo de coisa é impossível. Eu estou... Que bom que isso é exclusivo que você está falando aí! Pois é, coloca amanhã no Fofocalizando que eu não tenho mais ereção e sou monobola. Tá bom, então! Vou desligar aqui que eu vou no churrasco da Xuxa! Fala bem, fala bem, Rodrigo, Rodrigo, foi mal aí. O Maurício Meirelles está aqui sacaneando, tá? Fala, Rodrigo, Maurício Meirelles, tudo bem? Fala, Mauro, tudo bem, seu maldito? Tô com o Léo Dias aqui, o celular dele, é... Você não engravidou nem ninguém, fica tranquilo. Eu falei que você é um menino bom. Meu Deus, cara, mas pelo menos agora o Brasil sabe que eu não tenho mais ereção. Isso já é uma coisa... Olha, a gente tem uma nota muito boa aí. Rodrigo Faro assume que não levanta mais a mamba. Pode ser? Isso, isso. Não, e, porra, acho que o mais legal é o Rodrigo é monobola. Beleza, cara. Você tá me devendo, ó, você tá me devendo uma entrevista, hein? Lembra que eu te pedi. Tá, eu vou, aliás, eu vou no Varanda Gourmet, aquela bosta, aquele negócio que você criou chamada Varanda Gourmet, tá? Vou lá tentar dar uma ajuda pra você, você sabe, né? O Brasil sabe que eu, onde eu puder, o que eu puder evitar estar com você, eu vou evitar com você. Você tem essa certeza. Muito obrigado. Lembrando de uma coisa, é, caneta azul, azul, caneta... Caneta, caneta azul, vou enfiar na soca... Valeu, Rodrigo, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Quem chamou ali é o David. Agora, vai o seguinte, apaga ou dá a Patrícia pra variar, por favor? Que vai me... Caralho, Davi Brasil! Para de maluquice, hoje tá bêbo, algum bandido que lançou telefone. Vou ligar pra palavra, peraí. Já tô me mandando ali. Apaga a passagem da Patrícia. Apaga a passagem da Patrícia. Jesus, foi fazer reconstituição. Tem o contato dela? Puta, vou dar o contato da Cris Flores pra ele brigar. Pra ele brigar pra Cris Flores. Pra quem vai ligar? O David Brasil. E dá o contato dela. Você mostrou o contato da Cris Flores, cara. O David Brasil. Tem o contato dela, tem que ter cuidado. Olha aqui, eu vou, 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 vou. Agora vem que a Anitta não apareceu não, só por curiosidade. Anitta, 2018, calma. Ela acabou, né? Cris Flores. Apaga o Saudades. Maurício Meirelles vai ter isso. Não, não faz isso com o telefone da Anitta, não. Não? Não, não. Vou tirar Anitta. Galisteu. Ah, põe o Pedro. Ah, Luana, eu tenho Luana aí também. Maravilhos! Tem Luana, tem Luana, tem Luana, tem Luana Piovani, tem Pedro Scooby. Churrasco da Eliana. Foi Pedro Scooby. Pessoal, sábado que vem, às nove. Vou colocar a Xuxa. Você botou a Sônia Abrão? Botei. Posso fazer um grupo do Pedro Scooby com a Luana Piovani? Pode. Não, isso também, isso também. Isso também? Isso também. Buscar. Não, vai lá, vai lá. Scooby, lá. Scooby e Luana. E Anitta? E Anitta? Senhoras e senhores, palmas para Léo Dias! Caralho, maluco! Esse foi o mais radical da história, eu acho. E Anitta! 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 E Anitta!